Olá amigos internautas, Havaí passa a ser o clube com mais acessos a série A na era dos pontos corridos. Leão da Ilha vence o Sampaio Correia em casa e garante a vaga na elite do ano que vem, mas foi no sufoco. Cheia de graça, o time da raça, é povo, é gente, é bola com a frente, é só começar o meu Havaí. Com a classificação para a Série A do Campeonato Brasileiro assegurado, o Havaí passou a ser o time com mais acessos conquistados na segunda ona desde que a Série A passou a ser disputada em formato dos pontos corridos desde 2003, para cá o Leão subiu em 2008, 2014, 2016, 2018 e 2021. Clubes com mais acessos, Havaí 5x, América Mineiro, Coritiba Esporte 4x, Botafogo Goiás, Atlético Goianiense, Vasco e Vitória 3x, diante do Sampaio Correia, a equipe Azurra sofreu o gol na primeira etapa e foi buscar a virada no final. Valdívia e Renato garantiram o triunfo diante da equipe maranhense para a festa dos mais de 15 mil torcedores no estádio da Ressacada. Parabéns ao Havaí que está de volta na Série A junto com Botafogo que foi campeão da Série B, Goiás que foi vice Curitiba e Havaí herdou a quarta vaga que tinha sido disputada por quatro clubes, que é o Havaí, Guarani, CSA e CRB. Parabéns aos torcedores havaianos que estão comemorando a volta do Havaí para a Série A em 2022. Um abraço a todos, até o próximo vídeo.